Oi gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, eu puxo uma cadeira, senta aí, vamos conversar, porque hoje eu trouxe os favoritos de outubro. Primeiro, desculpa a acústica, porque eu acabei de mudar, então as coisas estão meio vazias ainda aqui na minha casa e vai dar eco. E se vocês ouvirem um uuuuh, não tô sendo assombrada, gente, é só o vento que assim, tá super forte aqui. E hoje eu trouxe pra vocês os meus favoritos de outubro, finalmente, e assim, eu sou a pessoa, olha, enfim, é hipocrisia, sabe? Que eu fiz uma, eu comecei uma thread no Twitter pensando, ah, eu vou assistir muito filme de Halloween clássico esse ano, tipo, todo mundo sabe que eu tenho um medo desgraçado de filmes de terror. Então o que eu tenho que fazer no Halloween? Eu tenho que me virar com aqueles filmes mais adolescentezinhos, assim, tipo, De Volta a Halloween Town, aquele das três bruxas que eu não lembro, Abracadabra, então eu achei que ia fazer isso, assim, mas nem isso eu fiz. Mas vamos começar. Eu vou começar com música, porque quem me viu no Twitter, viu que eu sou uma pessoa muito surtada. E aí, a partir do momento que eu me apaixonei pelo hairstyles, assim, nada me impediu de ficar louca em cima dele. Então, nada mais justo do que a música, o álbum favorito desse mês ser qualquer, literalmente, qualquer coisa que esse homem cantar. No meu caso, foram os dois álbuns dele que ele já lançou, que é o Alto Intitulado e o Fine Line. Que, gente, ai meu Deus, esse homem não tem, eu não tenho estrutura pra esse homem, sabe? E ele lançou esses dias o clipe de Golden, então, tipo assim, eu ainda tô tentando me recuperar, sabe? Pra série, assim, eu vou confessar que eu não assisti praticamente nada esse mês, então eu vou só mencionar a Sensal Kapimi, que é uma série turca que eu tenho falado há um bom tempo, não, há um bom tempo não, esse mês eu tenho falado dela aqui no canal. Só que, assim, os episódios, eles têm uma média de duração de duas horas, então, assim, você tem que sentar com paciência só pra ver um episódio. Mas é muito boa, eu vou confessar que eu parei depois do 12º episódio, que é quando as coisas, de fato, acontecem. É, mas eu preciso retomar, porque, se não me engano, tá no 16º já, então, assim, eu tô meio atrasada. De filme, eu vou citar aqui Cidade dos Ossos, porque depois que a gente fez a discussão de Princesa Mecânica, que é um livro que eu vou mencionar aqui, eu fiquei toda gatilhada pra assistir, e aí eu peguei e assisti. Gente, eu revivi a minha adolescência inteira nesse filme. Então, agora vamos para os livros lidos esse mês. Eu achei que eu ia flopar justamente por causa dessa questão do TCC, mas eu não flopei, eu tô muito orgulhosa de mim. Mas vamos lá. O primeiro livro que eu li esse mês, já tem resenha aqui no canal, é Casa de Daíssonho, da Sarah J. Maes. Gente, todo mundo sabe que é o meu amor esse livro. Eu não vou explicar sobre o que ele é, porque eu acho muito mais interessante quando você vai sem ler a sinopse. Mas se você confia no meu gosto, se você confia no meu julgamento, só vai. Porque a Sarah J. Maes entregou muito nesse livro. Ela, nossa, ela fez tudo nesse livro. Eu amei todos os personagens, eu me apeguei a todos eles, até porque, né, calha massa, não tem como não se apegar. Mas eu quero muito uma continuação, eu preciso de uma continuação. Urgentemente. Depois a gente lê o Coroa da Meia-Noite com os Destronados. Você não sabe o que eu tô falando. Destronados é um grupo de leitura que a gente fez. Que tá eu, a Isa, o Carone, a Clara, o Lucas e a Ana ajuda entre os quatro livros. A gente tá lendo a série inteira de Trono de Vidro, então se você quiser acompanhar a gente, vou deixar o link do Telegram aqui embaixo. Agora, em novembro, a gente vai ler Herdeira do Fogo e Lâmina da Assassina, então dá pra dar uma corridinha atrás do prejuízo. Mas eu reli Coroa da Meia-Noite e na live a gente viu o meu vídeo super antigo, que eu faço resenha desse livro. E eu tô da babã em cima desse livro, surtando, mas assim, eu acho que depois de tanto tempo eu pegar esse livro e releio, foi tipo uma experiência completamente diferente. Eu consegui pegar muito gancho que eu não tinha pego na época e assim, eu não glorifiquei tanto esse livro igual eu fiz na resenha. Mas assim, eu ainda acho que é um livro muito bom, é um livro que ele tá tipo assim, sabe quando você gira a maçaneta pra abrir, pra expandir o mundo? Então, esse livro é isso. Ele não tem de fato muito baque assim, sabe? Obviamente que é a última página, gente, é o próprio baque, mas além disso não tem muita coisa que você fique, ah, sabe? Eu acho que esse livro foi mais um encerramento do primeiro e enfim, amei muito também. Não vou dizer que foi cinco estrelas, porque não foi. Tem alguns defeitos nesse livro, sim. E graças ao pessoal que eu consegui ver muita coisa aqui. Então, essa é a graça de ler livro com várias pessoas. A gente tem várias interpretações diferentes. Então, é por isso que eu tô em muitas leituras coletivas, gente, entendam? O próximo livro que eu li é O Ceifador, do Neil Shusterman. Gente, esse livro foi a surpresa desse mês, porque é o primeiro livro da série, da série não, da trilogia. E eu fiquei chocada, eu fiquei chocada. Eu ganhei esse livro de presente da Bia, mas gente, eu fiquei chocada com esse livro. Eu vou fazer uma resenha dele aqui no canal ainda. Eu só tô tentando arrumar tempo, né? Por causa de mudanças e demais. Mas eu fiquei chocada, eu fiquei chocada com esse livro. Eu não esperava nada. Basicamente, a história é sobre uma estopia, em que o mundo, ele não tem mais nenhum tipo de problema. Não tem problema social, ambiental, não tem nada. Então, ele é governado por uma inteligência muito, 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 muito superior, tipo assim, artificialmente falando. A morte também foi vencida nessa história. Então, as pessoas, elas só continuam vivendo. Elas se regeneram de vez em quando. Então, realmente, todos os problemas foram solucionados. E aí temos o ceifador Faraday, que ele seleciona dois aprendizes pra ver qual deles que no final da situação inteira vira, de fato, o ceifador. Vira esse novo ceifador. E eu vou confessar que esse livro foi muito leve, ele foi muito bom de ler. Ele trata, sim, de temas muito pesados. E o que eu mais amei foi que no começo de cada capítulo, a gente tem relatos de diários de alguns ceifadores. E um específico me fez pensar em tanta coisa, me fez refletir a respeito de sociedade, a respeito de empatia. E eu fico, mano, esse livro compensou muito esse mês. Eu fiquei muito, muito, muito surpresa com a qualidade desse livro. E eu não vejo a hora de ler os dois outros, mas, assim, tá caro. Então, é por isso que eu não li ainda. Desde outubro, a gente leu Peças Infernais. Pra quem não tá sabendo, eu fiz uma LC bem rapidinha. Bem rapidinha não, né? Durou o mês inteiro. Mas eu fiz uma LC, eu divulguei mais no Instagram do que no canal, mas, de qualquer maneira, a gente leu as Peças Infernais, a gente leu tudo esse mês. E, gente, foi a experiência mais incrível da minha vida, porque é a primeira LC que eu organizo sozinha. E foi bizarro, foi perfeito. E, tipo, conversar com as pessoas e ver o quanto que elas gostaram da história, foi tudo pra mim. Eu reli, obviamente, eu já tinha lido. Mas eu chorei igual, eu sofri igual. Eu entendi muito mais coisa que eu não tinha entendido na época. Porque eu li esse livro, acho que, em 2003, 2014. Então, foi uma experiência incrível voltar pra esses personagens. E só reforça a ideia de que Peças Infernais é a minha trilogia favorita da autora. Eu ainda não li Artifícios das Trevas, inclusive. Eu não sei se dá pra ver, mas eles estão ali atrás. Mas eu preciso... Assim, eu terminei a Princesa Mecânica numa live, inclusive, com a Clara e com a Ana Ju. Mas eu chorei muito, eu fiquei muito triste. E aí, pensei, o que que vou fazer? Fui ler um livro leve, mas eu já vou falar dele. Enfim, continuei apaixonada pela trilogia, continuei apaixonada pela escrita da Cassandra Clare. E vou ser bem honesta, que me deu uma vontadinha de ler de novo Instrumentos Mortais. Mas é só uma vontade, eu não sou louca nesse ponto. Mas eu não vou nem falar que eu sou louca, porque vai que eu pago minha língua, né? Lá pra frente. Depois do baque de Peças Infernais, eu pensei, putz, preciso de um livro Sessão da Tarde. E aí, um tempo atrás, a Adriele me deu um presentinho. E aí, eu pensei, putz, vou ter que ler ele? Porque a descrição que ela me passou desse livro era justamente, esse é um livro Sessão da Tarde. E eu pensei, por que não, né? Então, é como se livrar da realeza, da Rachel Hawkins. Gente, que livro mais gostoso. Eu li ele numas quatro, cinco horas, assim. Porque eu tava numa tarde livre e eu falei, putz, como é que eu vou superar a morte dentro de mim, a respeito de Princesa Mecânica, com algum livro. E esse livro fez o serviço. É um livro levinho, que tem comédia e tem romance e é muito fofo. E eu achei perfeito esse livro. Eu não tenho nada de errado pra falar sobre ele, porque a única missão desse livro na Terra é justamente dar um quentinho no coração, fazer a gente sair de uma ressaca literária. Então, se você tá, inclusive, numa ressaca literária, só vai. Porque, assim, não tem erro. Esse livro é muito bom e é muito bonitinho. E esse livro é um livro adolescente, gente. A personagem principal tem 16, 17 anos. Então, ele não é cheio de plot, nem nada disso. Mas, assim, eu marquei muita coisinha. Eu achei ele muito fofo. E vai ser, sim, um livro que eu vou pegar sempre que eu tiver meio tristinha, sabe? Antes acontecia, eu pegava como se livrar de um vampiro apaixonado. E agora vai ser como se livrar e vai ser como se... É, sobreviver à realeza. Eu achei muito bom esse livro, gente. Inclusive, esse livro, ele é um prequel pra um outro livro de um outro personagem que aparece aqui, como secundário. Mas, nesse caso, nesse outro livro, ele aparece como principal. Chama, é... Em inglês, fica Your Royal Highness. Your Royal alguma coisa. Eu vou botar a capa aqui pra quem tiver interesse. Já foi traduído aqui do Brasil, então... É muito gostoso. Não tem erro. E, por último, mas não menos importante, esse livro eu terminei literalmente ontem. E... E depois que eu terminei como sobreviver à realeza, eu pensei... Tá, agora eu preciso de um livro que me deu o tranco pra voltar pra fantasia. E nada mais perfeito... Eu acho que essa foi uma escolha muito boa minha. Do que uma tocha na escuridão da Saba Thaír. Gente, pra quem não sabe, isso aqui é a continuação de Uma Chama entre as Cinzas. Tem resenha dele aqui no canal também. E aí eu peguei... Ai, quase me cortei. E aí eu peguei e falei, putz, tô enrolando demais, preciso ler a continuação. Comprei ela, acho que na Book Friday, se não me engano. É... E eu li. Bem honestamente, achei que esse livro ia encaminhar mais pra uma distopia. Porque a gente tem muito... Tanto de distopia quanto de fantasia nesse universo. A gente não tem, né, uma certeza muito grande. Mas nesse livro, gente, a continu... Mano, a gente vai pra um caminho de fantasia, só pra quem tem interesse em saber. Olha, esse livro só reforçou meu amor por uns personagens. E assim, só me fez cair da cadeira com o final. Com algumas revelações de alguns personagens. Você fica, amada, Saba Thaír, de onde que você inventou isso, amigo? O que você usou pra chegar nesse ponto dessa história? E eu amei. E eu não vejo a hora de pegar o terceiro livro. E eu fiquei sabendo agora que vai ser série, não vai ser mais trilogia, então... Né? Que é o Assassino dos Portões. Gente, o final... Ai, é tanta reviravolta que acontece nesse livro que eu precisei de um momento pra absorver. E tipo assim, tudo pra mim. Eu amei muito. Eu acho que eu já falei bastante aqui, mas vamos para a minha tibiar de novembro que esse mês promete. O primeiro livro que eu quero ler esse mês é um livro que eu tô lendo junto com a Ana Lídia. Que a gente vai fazer uma leitura entre nós duas mesmo. Que é A Desconstrução de Mara Dyer, da Michelle Hodgkin. Eu já li esse livro, mas eu preciso terminar a trilogia. Porque eu só li ele e tem os outros dois livros aqui comigo. Então assim, uma hora eu tinha que ler e vai ser agora em novembro e é isso aí. Segundo livro que eu quero ler, na verdade eu também vou estar relendo, é Dama da Meia-Noite, da Cassandra Clare. Que é o primeiro livro de Artifícios das Trevas. E depois que eu terminei a Princesa Mecânica... Na verdade, quando eu lia Peças Infernais, eu peguei um spoilerzão dessa trilogia aqui. E todo mundo fala que o final do segundo vai desgraçar a minha cabeça. E eu falei, agora eu quero saber. E aí eu vou começar agora em novembro com esse. Vamos ver se eu já engato no segundo e em novembro, não sei. Mas assim, o plano é ler pelo menos o primeiro. Daí com os destronados, a gente vai ler tanto A Lâmina da Assassina, que são contos a respeito do que se passa antes de Trono de Vidro. Com a nossa maravilhosa Selina Sardothian. E a gente também vai ler Herdeira do Fogo, que é o terceiro livro da saga. E eu tô empolgada demais, porque eu parei nesse livro. Tanto Trono de Vidro, quanto Coroa da Meia-Noite e Lâmina da Assassina, eu já tinha lido há uns anos atrás. Então, esse é o primeiro livro da série que eu realmente vou ler pela primeira vez. E eu tô muito empolgada, porque todo mundo disse que é um divisor de águas. E eu quero muito, muito, muito ler. Inclusive, dia 5 agora, a gente vai ter uma live aqui no canal mesmo, com os destronados, que a gente vai começar a ler Lâmina da Assassina esse mês. Então, vai ser os primeiros dez dias do mês, a gente vai estar lendo Lâmina, porque ele é bem rapidinho, são contos. E no resto do mês, por ser um livro um pouco maior, a gente vai estar lendo Herdeira do Fogo. Finalmente, Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Gente, eu tô muito curiosa pra saber desse livro, porque eu tenho uma relação muito forte com música. Então, todo mundo que lê esse livro fala que, tipo, se você tem uma relação muito específica com a música, você vai chorar. Então, eu tô aqui pra isso, entendeu? Vocês estão prometendo. E, ai meu Deus do céu, eu não vejo a hora de ler esse livro. E como se não bastasse eu ler um livro de Taylor Jenkins Reid, nesse mês, eu vou ler dois livros de Taylor Jenkins Reid esse mês. Obviamente, já falei de Daisy Jones. E o segundo, que na verdade é uma LC maravilhosa, porque eu não vou negar a LC, gente. Vocês têm que entender isso. O próximo livro que eu vou ler da Taylor Jenkins Reid é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E vai ser numa leitura coletiva perfeita. Vai começar agora dia 17 de novembro e vai até dia 30. E vai ser tudo, gente. É só o que eu posso dizer. E eu vou dizer por quê. Porque tem o Eduardo, do Literamundo, perfeito, maravilhoso, que convidou eu pra participar dessa LC. Ser uns organizadores, tá sendo perfeito. O Abner vai estar aqui também. A Ana Ju, perfeita, dona da minha vida, vai estar nessa LC também. Clara, gente. A Clara que é a maior influência literária da minha vida, entendeu? Tudo que essa menina falar pra ler, eu vou ler, entendeu? E é isso. Então vai ser uma LC perfeita. Então tá feito o convite. Se você quiser saber por que dessa hype inteira em cima de Taylor Jenkins Reid e de Evelyn Hugo. Vem com a gente que vai ser tudo. Gente, um aviso, porque eu sou lerdo. Esqueci de mencionar um livro, porque ele não tá comigo aqui ainda. Que é Corrente de Ouro, gente. Pelo amor de Deus. Eu fiz a LC de Peças Infernais justamente pra gente poder ler Corrente de Ouro com a mente fresquinha. Então tá avisado. Vou ler Corrente de Ouro esse mês, tá bom? Tá bom. Então me conta aqui nos comentários quais livros você mais amou em outubro. O que você leu, o que você assistiu, suas músicas favoritas. E também me conta sua TBR, porque vai que bate um dos livros aqui. E aí eu coloco ele na... Eu adianto ele pra poder fazer uma resenha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. E então é isso, né? Meu beijo em vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.